E aí amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos com uma cerveja que como o próprio nome diz é uma porta de entrada para o universo das cervejas artesanais Invicta Iniciação É curioso que com o passar do tempo a gente vai pegando uma cervejaria que era uma novidade no mercado e já coloca ela como uma cervejaria clássica dentro do ramo das cervejas artesanais O tempo passa sem a gente perceber e a gente só se dá conta disso quando a gente vê uma cervejaria como a Invicta não sendo mais uma das novas cervejarias que estão despontando no mercado brasileiro mas vendo ela como uma cervejaria que já se consolidou que já tem uma história, uma trajetória com rótulos consagrados Aí a gente começa a ter dimensão da jornada que essas cervejarias tiveram até aqui e toda a história, todo o legado que elas estão deixando, trazendo para as novas gerações de apreciadores de cerveja, de cervejeiros Esse exemplar aqui é uma Weizen Beer é uma cerveja clássica que a gente já pode falar assim da Invicta é uma cervejaria de Ribeirão Preto e como o próprio nome já diz, Iniciação Toda relação tem um começo e com a cerveja não é diferente Os primeiros goles em uma cerveja artesanal são definitivos um caminho sem volta no melhor dos sentidos A Iniciação é uma homenagem a um dos estilos cervejeiros que melhor cumprem o papel de abrir as portas e as mentes para esse incrível universo de aromas e sabores Uma democrática Weizen Beer que vai encantar o seu paladar seja você iniciante ou não afinal, os grandes prazeres são para todos 15 IBU 4,5% de graduação alcoólica Não custa lembrar que a minha primeira experiência com uma cerveja diferente de cerveja de mercado foi com uma cerveja de trigo foi com uma Weizen Beer a antiga Buenia Weiss que infelizmente saiu de linha de produção eventualmente ela até é apresentada em alguns festivais em alguns eventos mas ela saiu de linha de produção contínua da Boêmia e aí depois eu tive a experiência de degustar diversas Weizen Beers que me introduziram definitivamente nesse meio cervejeiro A Iniciação eu tomei há muito tempo atrás eu ainda estava engatinhando nessa experiência de provar cervejas diferentes conhecer esses paladares conhecer esses aromas sabores, experiências, sensações desde então eu acho que desde a primeira vez que eu provei a Iniciação eu nunca mais tive a oportunidade de provar novamente e realmente assim eu me lembro de ter gostado muito na época mas eu não tenho mais noção dos detalhes do que eu senti não tenho mesmo então vai ser como se fosse a primeira vez vamos pro copo boa formação de espuma turbidez bem sutil bem sutil mesmo consigo ver uma leve definição do outro lado tem um perlage intenso é uma cor que tá indo do amarelo pro dourado engraçado né porque assim embaixo é um amarelo palha em cima por conta da da espuma há uma dificuldade de entrada de luz então ela fica mais avermelhada e ela vai clareando é um efeito que fica muito bonito banana e cravo maravilhosamente harmoniosos nada explodindo mas presentes banana e cravo não precisa nada além disso banana e cravo é uma Weizenpia ela não precisa ir além disso é uma Weizenpia com corpo baixo o corpo dela tá bem abaixo de uma Weizenpia alemã talvez seja a proposta deles não sei se é essa a proposta pode ser que sim se a ideia da cerveja não ter um impacto muito grande em relação a quem tá entrando no meio das cervejas artesanais botar um corpo muito pesado que traga aquela sensação de empapuçamento talvez não seja o melhor caminho e as várias e as cervejas de trigo elas tendem a levar pra isso por conta da da quantidade de sedimentos da alta carbonatação ela tende a deixar a trazer uma sensação de estufamento muito grande talvez essa leveza baixar o corpo a carbonatação tá bem presente mas baixar o corpo transformar ela numa cerveja mais leve seja um caminho que a Invicta encontrou pra poder é atingir esse público eu não acho que seja ela esteja fora do estilo por conta disso ela só tá com o corpo abaixo corpo leve somente leve percepção do lúpulo mais do que normalmente eu sentiria no estilo que também não é nada demais não incomoda não tem aquele amargor muito presente mas tá aqui você sente que tem uma amargor aqui pra trazer equilíbrio unicamente trazer equilíbrio notas de banana notas de cravo um dulçor que preenche a boca o corpo é bem aveludado é uma cerveja gostosa é uma cerveja muito gostosa muito bem feita uma boa representante do estilo Weizen Beer com muitas das características do estilo não sei se tem todas mas ela tem essas características e eu acho que realmente assim é uma cerveja tão fácil de beber alta drinkability ela tem o final seco puxa o próximo gole isso vai ser um pouco encantador pros marinheiros de primeira viagem e a proposta é essa gente se deem a oportunidade de provar novas cervejas se deem a oportunidade de provar estilos diferentes das tipo Pilsen de massa a gente tem mais de 150 estilos de cerveja se você contar subestilos e o que dentro desses subestilos a galera está inventando por aí com tantas nuances diferentes tantos adjuntos inusitados tantas propostas inovadoras é aquela coisa imagina hoje no almoço eu vou comer arroz frito de noite eu vou comer arroz cozido amanhã eu vou comer arroz ensopado depois eu vou comer arroz parmegiano eu não preciso comer arroz somente arroz existe tantas outras opções gastronômicas por que a cerveja tem que ser diferente por que a gente tem que ficar preso a um único estilo de massa e não é pra abolir esse estilo ele tem sua função e ela é importantíssima mas existem outras possibilidades e essa diversidade essa pluralidade é uma das grandes mágicas é um dos grandes encantos que o universo cervejeiro pode trazer e a gente tem uma produção nacional de excelente qualidade equiparada a qualquer grande cerveja desse estilo produzida na Alemanha estamos falando de um estilo tradicional alemão talvez o estilo alemão mais conhecido no mundo e nós temos um exemplar de excelente qualidade produzida aqui no Brasil por uma cervejaria de Ribeirão Preto e que está trazendo uma proposta de apresentar esse universo para pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade então quem puder empórios supermercado talvez mas empórios e internet é fácil de encontrar a Invicta é muito fácil de encontrar a Invicta como eu falei no início do vídeo lá atrás ela era uma das cervejarias que estava despontando hoje ela já é uma cervejaria estabelecida no mercado brasileiro uma cervejaria artesanal mas já conhecida com seus rótulos tendo se tornado grandes clássicos obrigatórios para quem quer entrar nesse universo de cerveja artesanal no Brasil e eu acho que a iniciação é um bom caminho uma boa porta de entrada para quem quer se aventurar nesse universo saúde e saúde e ou 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 Obrigado.